RARITAN PEDIDÃO Pega o olhão, faz assim tá bom? Vamo ensinar tudo direitinho assim ó Digidão, 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 digidão Vai, vamo lá, vai, vai E aí, shake your body baby só pra mim Tô ficando crazy faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, shake your body baby Look at this Tá ficando crazy faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, rebola, bola Bola, rebola, rebola, bola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dale aí Mueve esa nalga solo pa mí Una balada de broma